É flagrado por uma câmera de vídeo monitoramento. Repare no canto direito da imagem. O motorista do carro desce da calçada e tenta fazer a conversão. Dois motociclistas chegam a passar no outro lado da via, sentido contrário. Segundos depois, um outro motociclista segue na via e bate no veículo. Nós pausamos a imagem porque é forte, mas a vítima chega a voar e depois fica caída na rua. O motorista sai do carro e vai ajudar o motociclista. Isso aconteceu em Itapemirim, região sul do estado. O motorista do carro de passeio contou o seguinte para a polícia militar, que ele foi até uma agência dos Correios, só que estava fechada. Então ele decidiu ir a uma agência bancária, mas para isso precisava dar meia volta. E quando ele foi fazer a manobra, acabou que aconteceu o acidente. O motorista do carro de passeio contou para a APM que prestou socorro e chamou o SAMU para socorrer a vítima. O motociclista teve ferimentos na cabeça, segundo uma testemunha. Nós não conseguimos contato com o motociclista e nem com o motorista do carro de passeio.